Fala pessoal, tempinho né, que eu não posto nada aqui, eu acabei de ver Five Nights at Freddy's, um filme baseado no jogo né. Olha, eu comecei a contar pra um amigo meu e eu coringuei, eu coringuei legal enquanto eu contava a história pra ele. E ele achou que foi tão engraçado que eu resolvi fazer análise disso. Então se você tá em dúvida se vale a pena ou não ver o filme, deixa eu fazer um favor pra você porque cinema tá caro, não vale a pena. O filme é ruim, é ruim, mas é muito ruim. Até pra um padrão de filme ruim, esse filme consegue ser pior. Então eu já vou começar a análise aqui com spoilers e segura as pontas aí, beleza? Eu tenho que falar isso com vocês, porque não dá, não dá pra engolir, não dá, eu coringuei, eu coringuei. Vamos lá, qual que é a premissa do filme? E antes de mais nada tá, antes de mais nada, eu não sei quão fiel esse filme é aos jogos. Se esse filme for 100% fiel aos jogos, me perdoem, mas a história dos jogos é estúpida. Eu acho que não é 100% fiel. Mas vamos lá, qual que é a premissa do filme? Você tem um personagem principal que é um garoto, garoto maneiro de dizer, ele deve ter 20 e poucos anos. E ele trabalha como segurança, e ele não consegue ficar parado em nenhum emprego, porque ele é muito agressivo e ele faz muita merda. E aí você descobre que o motivo dele ser um cara tão agressivo é porque, número um, quando ele era criança, que ele tinha 12 anos, ele viu o irmãozinho dele de 6, 5 anos ser sequestrado. Ele estava acampando com o pai, a mãe e o irmãozinho dele, e aí o irmãozinho dele foi sequestrado. E ele foi a última pessoa a ver o irmãozinho dele. Ele viu o irmãozinho dele no banco de trás de um veículo sendo levado embora, e ele não pôde fazer nada. E ele tem um sonho recorrente com essa cena, ao longo de toda a vida dele. Ele tá há mais de 10 anos sonhando a mesma coisa. Sempre sonha com o irmãozinho dele sendo levado. Sonha ali com o piquenique e tal, daqui a pouco o irmãozinho dele sendo levado de carro. Beleza? Por isso ele é um cara perturbado e tal, não sei o quê. Ele tá hoje com 20 e poucos anos, e ele tem uma irmãzinha mais nova. Deve ter mais ou menos ali seus 8, 10 anos de idade. Talvez ela tenha 12, não sei. Ela é meio mal criada com ele, ela quase não fala com ele, ela só fica desenhando. Só desenha, 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 desenha. Eu acho que ela deve ter uns 8, 7 anos de idade. Enfim, ele perde o emprego dele por motivos que não vale a pena falar aqui, e aí surge a oportunidade dele trabalhar na pizzaria onde tem os bonecos lá. Beleza? Nesse meio tempo, ele recusa trabalhar porque é a noite, o trabalho e o salário é uma merda. Só que nesse meio tempo, você também descobre que a tia dele tá tentando pegar a guarda da irmã dele. E por que que ela quer? Por que que ela quer pegar a guarda? Porque ela ama a criança? Porque ela tá preocupada com a criança? Não. Esse vilão que eles criaram no filme, que é a tia dele, que por sinal, é muito mal escrita a personagem dela, puta mal escrita, quer a guarda da menina pra ganhar um cheque do governo, como se fosse um Bolsa Família. Guarda essa informação, beleza? Eles criam uma personagem, que é a tia deles, dele e da menina, que quer pegar a guarda da criança por causa de um cheque do governo. Olha que mesquinharia essa bosta. Beleza. Ele resolve aceitar o trabalho, porque se ele não tiver empregado, ele vai acabar perdendo a guarda da criança. Certo? Então ele vai trabalhar à noite, cuidando lá da pizzaria abandonada. Beleza. Eles recriam a pizzaria de uma maneira até bem fiel. Isso é a parte mais legal do filme. A pizzaria é bem próxima da pizzaria do filme, e os bonecos são bem feitos. São bem feitos. Eu gostei. A única coisa boa do filme é isso. Mas vamos lá. Ó, e eu pulei a cena inicial do filme, que pra mim não faz o menor sentido a cena inicial do filme. É uma bosta. A cena inicial do filme faz você pensar que é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o resto do filme. Mas vamos lá. E qual é a função dele? Ele é instruído ao quê? Ele não pode deixar ninguém entrar na pizzaria abandonada. Por que que algum filho da puta ia querer entrar numa pizzaria abandonada desde a década de 80? Sabe-se lá. Talvez fosse drogado pra ficar, né, se injetando alguma coisa, algum mendigo que não tem onde dormir. Só se fosse isso. Beleza. O cara tá lá, olhando as câmeras, pega um frasquinho de comprimido, toma e apaga. Aí ele sonha com o piquenique, ele sonha com o irmão dele sendo levado embora, aquela mesma cena. Só que dessa vez tá uma diferença. Ele vê cinco crianças atrás dele, do nada, no meio da florestinha lá do bosque. Aí ele vira pras crianças e fala assim, vocês viram quem levou o meu irmão? As crianças não falam nada. Ei, por favor, vocês têm que me ajudar, meu irmão foi levado. Aí as crianças saem correndo. Não falam nada e saem correndo. Cada uma pra um lado. Aí ele persegue uma. Uma delas. Na hora que ele alcança a criança, ela pega e dá um rasgo no braço dele assim. Aí ele acorda. Ele acorda com uma policial tocando o interfone lá da pizzaria. Ele sai, vai atender a policial, a policial não tem postura nenhuma de policial, até a gatinha. A atriz é bonitinha, o policial bonitinha. Não tem postura de policial. Fica conversando com ele assim, toda malandrona. Pega, olha pra ele e fala assim, você está com o braço machucado. Vou entrar para curar você, porque eu tenho habilidades de enfermeira. Pega e entra. Nem nada, não fala nada. Pega e entra. Aí ele fica confuso e tal. Ela faz um curativo muito do safado no braço dele. diz que aquele posto, no caso a pizzaria, é um dos postos de trabalho dela no sentido da ronda que ela faz à noite. Então ela sempre passa lá, ela tem um carinho muito especial. Essa palavra que ela usa. Eu tenho um carinho muito especial por esse lugar aqui. Então eu sempre dou uma passada aqui. Estou pensando quando é que você vai pedir demissão. Mas por que quando eu vou pedir demissão? Não, porque nenhum segurança fica fixo aqui. Todos eles pedem pra ir embora. Detalhe. Primeira cena do filme, o segurança é destroçado. É assassinado pelos bonecos. Ninguém menciona essa cena mais no filme. Ninguém mais fala sobre essa cena no filme. Não volta a mais ser citado na história isso. Olha, um amadorismo de primeiros roteiristas desse Five Nights at Freddy's aí. Mas vamos lá. Conversa com ele, pra daqui, pra dali. Primeira noite acabou. Tem uma menina, mais ou menos da idade desse cara, que é babá da irmã dele. Ela cuidava da irmã dele durante o dia, enquanto ele estava trabalhando. Agora que ele está trabalhando à noite, a menina está indo ficar lá na casa à noite. Beleza? Ele volta pra casa, vira pra ela e diz o seguinte. Olha, eu agradeço tudo que você tem feito e eu um dia vou te pagar. Eu quero te pagar. Então você descobre que ela está trabalhando de graça pra ele. Primeira coisa que eu pensei. Ela é muito amiga dele ou ela está afim dele? Pra fazer esse favorzão, né? De ficar o dia inteiro com a menina. E daí quando ele fala, eu não quero mais de dia, eu quero que agora fique de noite, ela pega e fica a noite toda com a menina. Beleza, deve estar afim dele. Deve ser uma menina legal, né? Essa garota que está fazendo esse favor pra ele. Pra ficar cuidando da irmãzinha dele de graça. Pô, menina bacana. Corta para uma cena dentro de uma lanchonete. Aparece a tia dele, o advogado da tia, que por sinal, é o pior advogado do mundo. Primeiro que é um homem bunda mole, como a maioria dos homens em Hollywood são um bando de bunda mole. É um advogado incompetente do caramba. E... Bom, vamos lá. A tia dele aparece conversando com a babá e o irmão da babá. E ela pega, vira pra babá e fala assim, você é uma burra incompetente. Eu estou te... Eu estou... Eu te contratei para você encontrar podres do meu sobrinho e você não me entregou um podre até agora. Ah, mas a senhora está me devendo 200 dólares. Não, eu não vou te pagar 200 dólares até você me entregar um podre dele. Mas não tem nenhum podre. Ele cuida bem da irmã dele. Nesse momento você descobre que a menina está cuidando, está sendo babá, por 200 dólares. Ela está sendo babá de graça porque a tia dele prometeu 200 dólares pra ela. Pessoal, 200 dólares nos Estados Unidos. Tipo assim, galera, se ela fosse trabalhar na porcaria num supermercado, ela ia ganhar mais do que isso. Mas que caralhos de roteiro imbecil é esse? Como é que uma pessoa se submete a uma merda dessa por 200 dólares? Gente, quem foi que escreveu esse roteiro? Foi um adolescente de 14 anos? Vamos lá. O irmão dela vira e fala assim Olha só, o que você quer que a gente faça? Ela pega e diz assim Vamos fazer o seguinte Se ele perder o emprego dele Isso quem diz agora é a tia. Se ele perder o emprego dele Ele vai perder a guarda da menina e eu vou ficar com a guarda da menina. Tudo isso por causa da porcaria de um Bolsa Família dos Estados Unidos. Eu nunca vi gente tão escrota por tão pouco. Mas vamos lá. Não tem nenhuma herança milionária envolvida nada. Vamos lá. Aí ela fala assim Vão no trabalho dele na hora da folga dele e quebrem tudo. Invadam o local e quebrem tudo. Assim ele vai perder o emprego dele. Eu não sei como é que uma pessoa vai perder o emprego se fora do horário de trabalho dela acontecer alguma coisa. É a mesma coisa que eu disser pra vocês. Presta atenção. Presta atenção. Você trabalha no RH de uma empresa. No domingo no domingo no domingo um funcionário cai da escada na casa dele e você é culpado porque você é DRH. Tipo hã? Se o segurança não tá trabalhando no posto de trabalho dele como é que ele vai perder? Como é que ele vai perder um emprego se alguém entra na folga dele no local de trabalho que tá abandonado e quebra tudo lá. O local já tá destruído tá abandonado. Meu Deus do céu. Eu nunca vi um roteiro tão imbecil na minha vida. Quem escreveu esse roteiro na moral quem escreveu esse roteiro na moral tava desesperado. Mas mais desesperado ainda estavam os produtores que aprovaram esse roteiro. Eu aposto que eles conseguiram o direito de fazer o filme e eles deviam ter um tempo pra apresentar um projeto. Se eles não apresentassem esse projeto nesse período X de tempo eles iam perder os direitos do filme. É a única explicação que eu consigo encontrar pra eles terem entregue um filme tão preguiçoso. Vamos continuar. Porque essa cena da tia dele dentro da lanchonete com os bandidinhos de meia tigela fica pior. Ela pega e fala isso. Vai no trabalho dele e quebra tudo. O irmão da babá pega e fala assim Ah, não é mais fácil matar o seu sobrinho? Ela pega e fala Não, 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 não. Nada é de matar ninguém, não. Vão no trabalho dele e quebrem tudo pra ele perder o emprego. Eu vou pagar mil dólares pra vocês. Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá... Alguém me explica o que que tá acontecendo nesse filme? Alguém me explica o que que tá acontecendo na porcaria desse filme? Beleza. Eles topam por mil dólares e no trabalho do garoto durante a folga dele o moleque trabalha de noite. Eles vão na folga dele de dia quebrar tudo. Ok. Vão lá. Aí tá. Aí tem a segunda noite. A segunda noite. O moleque tá lá. Certo? Tá cuidando de tudo. A babá tá cuidando da irmãzinha dele em casa. Ele vai pro trabalho. Tá lá no Five Nights at Freddy's. Pega a pílula de dormir toma e dorme. Tremendo segurança. Que segurança bom esse garoto, hein? Esse é responsável. Dormindo no trabalho. O único trabalho dele é ficar acordado vigiando um local abandonado e ele dorme. Depois vocês vão entender porque que ele quer dormir tanto. Aí ele dorme e começa a sonhar ver o irmão dele sendo levado. A mesma cena de novo. Aquele looping. Aí aparece as cinco crianças outra vez. E vocês viram quem levou meu irmãozinho? Eu quero encontrar meu irmãozinho. Uma das crianças um loirinho com o cara do Draco Malfoy versão mirim pega e fala pra ele assim Você quer mesmo descobrir? A gente quer algo em troca. Acho que é mais ou menos assim a cena. E aí sai todos eles correndo cada um pra um lado. Aí ele sai correndo atrás de novo. Enfim acontece alguma coisa ele acorda. Ele acorda acabou a noite. É mais ou menos isso. Vai pra casa de manhã cedo agradece a menina por ter cuidado da irmãzinha dele prepara lá o café da manhã da menina e tal não sei o que e vai dormir. A babá com o irmão dela e mais os outros bandidinhos de meia tigela vão pro trabalho do cara. Aí galera vamos quebrar tudo hein. O negócio é o seguinte quebrem tudo no menor tempo possível. Eu quero quebrar as coisas aqui deixar tudo destruído e ir embora o mais rápido possível. Beleza? Beleza. Aí eles começam a quebrar tudo. Começa a quebrar começa a roubar moedinha e os bonecos começam a acordar. Mata um mata outro mata outro. Olha eu nunca vi umas mortezinhas mais chechelenta igual as mortezinhas desse filme. Chechelento. Que mortezinha uma mais chechelentazinha que a outra. Putz. Parece que esse filme tinha um orçamento baixíssimo. O pior é que os bonecos são bem feitos. Aí só sobra a babá que é a irmã do bandido lá e os amiguinhos bandidos dele todo mundo morreu. E a babá entra entra na pizzaria abandonada Irmão Oi irmão Irmão cadê você irmão? E aparece um menininho que é um dos fantasminhas Ei me segue e sai correndo pra dentro da pizzaria e é óbvio que ela sai correndo pra dentro da pizzaria atrás dele. Ela entra num quartinho e dá de cara com o Fred o boneco do Fred que é aquele ursinho acho que é um urso e a voz do garotinho vindo de dentro Ei vem cá vem cá você tá quente ela acho que ela afasta um pouquinho e ele fala você tá frio aí ela vem um pouquinho mais perto do boneco você tá quente aquela brincadeira do quente e frio ela chega bem pertinho do boneco você tá quente você tá quente ela pega uma cadeira põe na frente do boneco porque é óbvio que todo mundo faria isso né num local abandonado escuro teu irmão que é um bandido os amiguinhos bandidinho dele todo mundo sumiu e é óbvio que você vai chegar perto de um boneco assustador e vai ficar com a cara na frente do boneco não é isso? porque foi isso que ela fez subiu na cadeira botou aquela cabeça dela imbecil na frente da cabeça do boneco ficou olhando e falou ei como é que você tá aí dentro? daqui a pouco a mão do espírito a mão do espírito sai de dentro da boca do boneco puxa ela pra dentro metade do corpo dela entra pra dentro da cabeça do boneco não sei como e o boneco faz nhoque e mastiga metade do corpo daquela mulher e cai a metade do corpo dela pra fora é a morte mais legal que tem no 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 blá 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 beleza todo mundo tá morto fechou? aí os bonecos vão lá ficar no lugar deles daqui a pouco dindom corta a cena pra casa do do segurança o segurança vagabundo e da irmãzinha dele ele abre a porta é a policial aí a irmãzinha dele chega perto você veio prender meu irmão aí a policial fica rindo super profissional aí não não só vou conversar com ela vai lá pro seu quarto e aí tudo bem por que você tá aqui na minha casa? ela pega e mostra a mostra pra ele o vidrinho com as pílulas aí ele ele fica todo sem graça e tal é isso daí é pílula pra dormir é porque ela fala eu sei ler entraram lá na five night lá na pizzaria e quebraram tudo aí eu só tô esperando ela falar tava um monte de morto lá dentro ela não menciona corpo de ninguém eu já achei isso estranho porcaria de policial é essa mas tudo bem aí ele pega e fala vamos conversar larga a irmãzinha dele sozinha dentro de casa e sai pra conversar com ela vai no leito de um rio de um lago sei lá do que vai conversar com ela lá os dois começam a conversar ele conta a história triste da vida dele pra ela história triste aí ela fica com a cara triste aí os dois fica com a cara triste aí ela pega e fala assim pra ele ó o negócio é o seguinte eu acho que é nesse momento que ela conta a história das cinco crianças que sumiram na década de 80 que não sei o que que acharam que poderiam estar na pizzaria que os policiais foram na pizzaria e não encontraram corpo nenhum acho que é nesse momento que ela conta mas não vem ao caso também que se dane esse aqui uma porcaria enfim ela pega devolve a pílula pra ele e fala pra ele parar de dormir e pra ele trabalhar direito ó você para de dormir durante o trabalho você tá me ouvindo? faz favor de cuidar daquele lugar direito se você fizer o seu trabalho nada de ruim vai acontecer tá bom? ele fica todo sem graça pô me desculpa que eu dormi e tal ah esqueci ele explica porque ele gosta tanto de dormir ele gosta tanto de dormir porque ele acha que todas as respostas da vida estão dentro da pessoa então se ele continuar dormindo ele vai encontrar um detalhe no sonho que vai fazer ele chegar no bandido que sequestrou o irmãozinho dele beleza? tá essa cena é só pra isso chega de noite ele começa a ligar pra babá liga uma duas três quatro cinco nada a menina não atende o telefone obviamente porque ela tá morta lá na pizzaria o que que acontece? ele olha pra irmãzinha dele e tem a brilhante ideia de levá-la junto com ele pro trabalho porque não tem opção certo? leva ela com ele pro trabalho fala com ela uma coisa você não tem autorização para sair de dentro do escritório sala de segurança e monitoramento que é onde ele fica não te dou autorização para sair de lá a menina não respeita ele em nada mas beleza ele dá essa ordem pra ela ele também é meio frouxo com ela e tal mas não vou entrar nesses detalhes e ela fala tá bom então não sei o que e ele fala ó isso aqui não é brincadeira isso aqui não é brinquedinho nós não estamos vindo aqui nos divertir isso aqui é o trabalho do teu irmão beleza? tá? pipi popopó faz um fortezinho lá com almofada pra ela que ela adora dormir ela finge que ela monta uns acampamentos e ela gosta de dormir nos acampamentos até na casa dela ela monta um acampamento no quartinho dela lá e tal ele monta um acampamentozinho pra ela ela deita ali dorme tudo bonitinho certinho beleza? ele começa a limpar a pizzaria que tá destruída não sei pra que que ele tá limpando uma pizzaria abandonada mas ele começa a limpar os vidros quebrados e tal milagrosamente ele consegue limpar tudo em duas, três horas parabéns esses filmes é tudo assim mas beleza foda-se aí ele pega e faz o que? dorme pega a pílula dele e dorme com a irmã dele dentro da sala de monitoramento esse vagabundo me dorme sabendo da história toda ah mentira ele ainda não sabia do perdão ele ainda não sabia das crianças fantasma não mas enfim ela acorda claro que ela ia acordar acorda no meio da noite cutuca ele irmão, irmão é óbvio que ele vai acordar ele tá dopado tomou remédio ela pega e começa a andar pela pizzaria e chega no lugar onde ficam os bonecos e os bonecos acordam e olham pra ela e aí você pensa agora o bagulho vai ficar feio essa menina vai morrer né ou pelo menos vai ter uma perseguição o moleque tá sonhando com o irmãozinho dele sendo sequestrado ele vê as cinco crianças lá de novo começa a falar com elas e ouve um grito distante da irmã dele fica ouvindo um grito grito, grito acorda com a irmã dele gritando mas a irmã dele tá gritando uma coisa horrorosa é um grito assim se eu ouço a minha irmãzinha se eu ouço a minha Priscila gritando minha filha gritando desse jeito amigo mas eu saio disparada você tá doido ele sai correndo e encontra os cinco bonecos fazendo um círculo e a irmã no meio o Fred vira olha pra ele fica com o olho vermelho e parte pra cima dele ele pega uma cadeira pra se defender mas ele tá cagando de medo a menina sai do meio do círculo e fala meu irmão eu estava gritando porque eles estavam me fazendo cócega amigo quem é que grita quando alguém faz cócega as pessoas dão risada quando faz cócega não fica gritando como se estivesse pegando ferro quente enfiando na cabeça na bochecha mas tudo bem os bonecos percebem que ele é um cara legal porque ele cuida da menina e os bonecos gostam da menina então eles não ficam mais contra ele e ele acha tudo super normal não reage não esboça uma reação meu Deus estes bonecos estão vivos o que é que está acontecendo aqui não não ele age como se não estivesse acontecendo nada pega a menina leva embora para dentro da sala de segurança está tudo certo os bonecos estão vivos está tudo certo conversa com ela acabou a noite vai para casa quando ele chega na casa dele eu acho que é assim o filme também se eu estou esquecendo alguma parte que se dane esse filme é ruim demais enfim chega um determinado momento que ele tem uma conversa com a policial porque ele tem que levar a irmã dele de novo porque não tem babá tem que levar na quarta noite a irmã dele de novo para a pizzaria a irmã dele está brincando com os bonecos de novo só que dessa vez a policial também está lá e a policial está brincando com os bonecos junto com eles e ele pega e fala assim peraí você sabia que esses bonecos estavam vivos? ela sabia acho que é agora que ela conta para ele que eu acho que é agora que ela conta para ele que tem os espíritos da criança aquele negócio da década de 80 eu acho que é nessa cena aí e eles resolvem fazer ciranda cirandinha vamos todos cirandar vamos dar a meia volta a volta e meia vamos dar com os bonecos puta que pariu uma policial em horário de trabalho junto com segurança e uma criança de 8 anos de idade resolvem ficar fazendo ciranda cirandinha com os bonecos possuídos do demônio e aí eles constroem tipo um castelinho com cadeiras e tal todo mundo deita num círculo e fica brincando que estão acampando aí a policial levanta e fala assim nós precisamos de um teto para nossa cabaninha peraí que eu sei o que eu vou fazer ah é nessa hora e ela pega e sai e o cara fala assim eu vou com você e larga a irmã dele com os bonecos do demônio mas que caralho está acontecendo nesse filme aí ele vai com ela para dentro de estoque para procurar o tal telhado da cabana e é nesse momento que ela fala na década de 80 cinco crianças desapareceram foram sequestradas por um serial killer elas foram mortas foram dadas como desaparecidas mortas não sei o que e todo mundo achou eu não me lembro e estou cagando também tinha alguma ligação dessas crianças com a pizzaria eu acho que elas sumiram o dedo da pizzaria eu acho que o serial killer levou as crianças para dentro da pizzaria matou na pizzaria os corpos nunca foram encontrados alguma coisa assim aí a pizzaria quebrou parou de funcionar por isso não sei o que enfim era uma pizzaria mega popular todo mundo sabe da lore do Fred Nights Five Nights at Freddy's se você não sabe da lore você não está perdendo porcaria nenhuma também enfim conta essa história toda para ele aí ele pega e fala por que você não me contou isso antes a policial ah porque sabe como é que é faz igual a Chiquinha fica fazendo assim com a mão para cima vai sem querer querendo sei lá fala qualquer porcaria para ele agora presta atenção quando está acabando a noite os três saem porque está acabando o turno os três saem de dentro da pizzaria e ela vira para ele e fala assim o rapazinho ah não aí ela conta a história dos fantasmas que estão dentro do boneco os bonecos são animados porque tem cinco crianças fantasmas dentro deles e você pensa assim cinco crianças fantasmas dentro de um boneco dentro de bonecos que matam pessoas essas crianças são do demônio essas crianças elas têm muito ódio dentro delas tem alguma coisa errada aí e eles estavam brincando com esses bonecos será que esses dois adultos não têm responsabilidade nenhuma com a vida e a mulher é a porcaria de uma policial que já sabia disso tudo e não falou para ele mas enfim ele sai da pizzaria e ela do nada vira para ele e fala assim ô rapaz se você trouxer sua irmã de novo aqui eu vou dar um tiro na sua cara do nada ela me solta essa faça o que você quiser da sua vida mas não traga sua irmã para cá eu vou dar um tiro na sua cara você está me entendendo e pega e vai embora ele fica sem entender nada e não leva ela mais para lá beleza arruma uma babá para ficar com ela adivinha quem é que ele chama para ser babá dela você nunca vai adivinhar é isso aí ele chama a tia dele a mesma tia que ele falou que é uma vagabunda que só se importa com a menina por causa do Bolsa Família dos Estados Unidos ele chama essa pessoa para ficar cuidando dela só que ele não diz para a irmã dele que ela está indo lá ficar de babá não por que ele vai dizer isso para a irmã dele não a irmã dele chega na sala vê ele sentado com a cara triste uma cara triste mas triste que ele está triste e a tia dele lá a tia deles lá e ela entende ao ver aquela cena que o irmão dela está entregando a guarda para a tia ela está entendendo o que é isso ele se preocupa em explicar para ela que não é isso claro que não porque senão como é que vai ter drama nesse filme não é verdade nessa porcaria desse filme como é que vai ter drama não tem como ter drama então ele não fala nada para ela deixa ela pensando que ele está abandonando ela na hora que ela corre para chorar dentro do quarto dizendo que odeia ele aí ele pega e fala assim vou trabalhar e você cuide dela por favor tia e vai embora e você entende ah ela está ali babá eu achei realmente que ele estava dando ela também então está certo mas beleza para que falar isso para a criança para que falar isso para a criança deixa a criança ter trauma que vai ser abandonada muito melhor não é verdade e vai trabalhar dorme de novo porque ele é um ótimo segurança pega a pílula se dopa e dorme de novo tem o sonho com o irmão dele sendo sequestrado ai meu Deus que vida triste daqui a pouco aparecem as cinco crianças lá de novo aí ele começa vocês tem que me ajudar eu sei que vocês sabem quem é o sequestrador vocês tem que me dizer quem é eu preciso saber quem é e virou Draco Malfoyme e fala assim olha para trás ai na hora que ele olha está a mãe dele o pai dele e o irmãozinho dele numa mesa de piquenique comendo todos felizes ele olha assim e fala peraí isso aqui não aconteceu não aconteceu desse jeito eu sei que não aconteceu não é assim o Draco Malfoy lá o espírito do menininho morto vira para ele e fala assim não pode ser assim você quer que seja assim a gente faz isso virar realidade você vai todos os dias viver esse momento você quer? ele fala quero então tá bom você só tem que dar uma coisa para a gente o que você quer? a gente quer a Abby que é a irmãzinha dele dá a sua irmãzinha para nós e a gente dá esse momento para você para sempre aí ele olha para a mãe dele a mãe dele fala ah deixa a Abby com esses meninos aí você sabe que ela gosta deles ela vai ser muito mais feliz se você deixar ela ficar com eles o irmãozinho dele de 8 anos 6 anos sei lá pega e fala fica com a gente deixa a Abby para lá o pai dele pega e fala a mesma coisa não deixa a sua irmã ficar com os amiguinhos dela ele vira para os meninos e fala assim beleza eu topo passa 10 segundos ah não não quero mais não vou fazer isso não eu não entrego a minha irmã para vocês de jeito nenhum só que daí as crianças já sumiram as crianças foram embora aí ele começa não eu não quero mais eu me arrependi por favor ei aí vem a cena mais clichê de filme de terror a câmera vai para o chão eles ficam filmando a perna desse maluco aí o segurança e um monte de criança correndo em volta dele correndo 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 e rindo hi 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 cada uma delas tem uma faca e começa a cortar ele corta 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 com a faca corta corta até a hora que ele cai no chão na hora que ele cai no chão ele começa a gritar eu não quero mais dar egg para vocês aí ele acorda e ele está sendo ele vai morrer os bonecos prenderam ele vão matar ele ele consegue escapar da cadeira começa a fugir por dentro da pizzaria quando ele está quase desmaiando que o último boneco vai pegar ele vai matar ele corta a cena aparece a policial ela diz salvei sua vida ele fala onde é que eu estou a gente está na delegacia e eu estou cuidando de você a filha da puta da policial ao invés de pegar esse cara e levar para para um hospital para o pronto-socorro ela leva ele para a delegacia ele está cheio de furo de faca ele foi esfaqueado e ela botou um monte de atadura em volta dos machucados dos cortes vem cá que nível de idiotice você tem que ter para aceitar uma porcaria dessa corta a cena para a casa dele adivinha quem está lá na casa dele a irmã dele trancada dentro do quarto aí a tia dele bate na porta Hebe sai daí Hebe sai daí não vai sair então fica aí dane-se aí ela vai para a sala de tv e começa a ver tv eles mexem a câmera um pouquinho aparece um boneco acho que o Fred no corredor da casa e você pensa como é que a porra de um boneco mecatrônico que anda a um quilômetro por hora atravessou a merda da cidade andando e chegou na porcaria da casa dele como que aconteceu isso mas beleza daqui a pouco a menina abre a porta e está lá o Draco Malfoy ele vira para ele e fala assim vamos com a gente vamos com a gente vamos lá brincar aí ela beleza então vamos pega a mochilinha dela dá a mão para o boneco e eles começam a sair de casa na hora que estão saindo de casa ela vê a tia dela caída no chão aí o boneco fala assim ela está dormindo ela não está dormindo gente a porra do boneco matou a tia a porra do boneco matou a tia dela mas para não falar para a garota eu matei falou não ela está dormindo beleza ela sai da casa dela e tem um táxi parado na rua ela entra no táxi uma menininha e o taxista fala senhorita para onde que porra de taxista vê uma criança entrando no táxi e pergunta para onde cacete aí ela fala o endereço e daqui a pouco o táxi afunda para o lado como se tivesse sei lá colocado uma manilha de 500 toneladas dentro do táxi o cara olha para trás tem a porra de um boneco mecatrônico sentado dentro do táxi como é que aquela porcaria daquele boneco entrou dentro do táxi e o que o cara fala pô não é legal isso aí pô sacanagem o cara está vendo a porra de um boneco mecatrônico dentro do táxi e não acha isso estranho pega o táxi leva uma criança e um boneco eu vou coringar eu estou coringando leva eles para um endereço no meio da noite numa pizzaria abandonada e larga essa criança com o boneco lá você está de sacanagem com a minha cara você está de sacanagem com a minha cara beleza vamos para o final a Hebe está lá os bonecos estão cantando um monte de música dos anos 80 e dançando e ela se divertindo e dançando com os bonecos corta a cena para a delegacia e o moleque todo estourado lá com as bandanas em volta as ataduras aí ele vira para a menina e fala assim eu preciso encontrar o assassino eu tenho que falar com os bonecos a Hebe precisa falar com eles eu preciso descobrir quem é aí ela pega puxa a porcaria de uma foto e mostra para ele o assassino e adivinha quem é o assassino é a porra do pai dela a policial é filha de um serial killer de crianças e não falou isso para ele em momento nenhum do filme só na cena final e ela conta que o assassino controla os bonecos porque ele controla a mente dos fantasmas eu pensei caraca parece aquela história do MTV que tinha um demônio na casa e ele controlava os espíritos lá tinha uma crencinha e tal é um filme meio pesado falei então tá tem um fantasma de um serial killer controlando crianças dentro de bonecos mecatrônicos é o filme tá ficando pesado eu não vou com você lá para a pizzaria porque eu não vou conseguir te ajudar por causa do meu pai mas eu vou te dar dois tasers e vou te dar um bastãozinho elétrico essas armas elétricas se você atirar no boneco eles tem peças robóticas vai dar um culto circuito e você vai deixá-los temporariamente imóveis incapacitados beleza só que você não pode entrar pela porta da frente você tem que entrar pelo duto de ventilação por que? não sei não dão explicação de nada esse filme assim mesmo beleza o cara não pode entrar pela porta da frente o cara tem que entrar pela porcaria do duto de ventilação fechou ele chega lá entra pelo duto de ventilação vê a irmã dele sendo levada para a salinha onde ela vai ser torturada e morta tem dois bonecos dançando tocando guitarra sei lá tem uma boneca levando ela para a sala da tortura que ela vai morrer e tem um quarto boneco que sumiu e o tal do coelho amarelo que é o assassino nem sinal você nem vê ele o filme inteiro o moleque o segurança pega um balde d'água joga no pé dos bonecos joga a taser os bonecos tomam choque cai no chão beleza só sobraram mais dois ele corre para dentro da sala joga o taser no terceiro boneco que estava tentando matar a irmã o boneco cai no chão incapacitado beleza fechou só falta mais um pega a irmã dele sai correndo aparece o quarto boneco segurando uma mini cabecinha de um quinto boneco uma cabecinha lá joga essa cabecinha no cara a cabecinha morde a perna dele ele cai no chão gritando ai minha perna vira para a irmãzinha e fala assim foge foge a irmã dele foge o quarto boneco que era a raposa vai atrás dela enquanto a cabecinha fica mordendo a perna dele na hora que a cabecinha vai tentar dar o golpe final ele pega o bastão elétrico destrói a cabecinha e vai atrás da irmã quando ele chega lá onde está a irmã dele aparece o coelho amarelo pela primeira vez no filme que é o serial killer só que esse boneco esse coelho amarelo não se move igual os outros bonecos ele se move muito mais rápido e você fala assim nossa parece um ser humano o jeito que ele se move é igual um ser humano ele sai correndo e derruba o segurança no chão e o jeito que ele fala é igual o jeito de um ser humano ele não fala igual os outros bonecos daqui a pouco o boneco tira a própria cabeça o coelho tira a própria cabeça e tem um homem de verdade debaixo da roupa peraí o serial killer tá vivo esses anos todos ele estava escondido vivendo dentro da pizzaria e a vagabunda da policial estava dando cobertura ao pai dela que é um serial killer de criança ela fica pagando de boa policial preocupada com as pessoas e estava cobertando um serial killer meu Deus que lixo na hora que ele vai matar o garoto o segurança ele vira e fala toques de crueldade eu matei o seu irmãozinho aquele peste ruim agora eu vou matar você ah 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 que delícia como eu sou mal e eu descobri que você tem uma irmãzinha e eu vou matá-la também ah 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 na hora que ele vai matar o garoto a policial entra a filha dele aponta a arma pra ele fala papai papai pare de ser malvado papai dá um tiro no pai dela o pai dela tira a arma dela dá uma facada na barriga dela mata a guria e vai pra cima do garoto de novo o garoto vira a irmã dele de oito anos de idade que tá vendo essa carnificina toda tá vendo o boneco apossuído por demônio tá vendo o serial killer tá vendo a policial esfaqueada tá vendo o irmão esfaqueado tá vendo aquela coisa toda horrorosa e ele vira não esboça nenhuma reação não grita não fica traumatizada nada ele vira pra ela e fala assim faz um desenho e nesse desenho conta pros bonecos que o coelho amarelo é o malvado ela vai lá faz um desenho de um coelho amarelo matando cinco crianças os bonecos porque os bonecos comunicam o coelho através de desenho certo os bonecos olham o desenho veem que o coelho amarelo é malvado e começam a atacar o coelho amarelo eles começam a atacar o coelho amarelo o coelho amarelo vai sendo torturado uns mecanismos dentro da roupa dele começam a destruir ele por dentro uns ferros entrando na costela ele começa a gritar eu vou voltar o coelho amarelo sempre volta pega a cabeça do coelho que tava no chão veste de volta começa a gritar de dor os bonecos todos pegam ele começam a arrastar ele pra dentro mais pra dentro pra um quartinho lá dentro da pizzaria o cara pega a policial que tá agonizando que eu achei que ela tava morta não tá pega ela agonizando com a faca enfiada dentro da barriga levanta ela a irmãzinha dele ajuda ele a levantar ela carregam ela pra fora da pizzaria estão acompanhando a alucinação que é esse filme esse filme foi escrito por me desculpem um débil mental não é possível beleza corta a cena pro dia seguinte semanas depois de tudo isso eis que a menina está ótima agora ela fala bastante ela não fica só desenhando ela é super comunicativa parece que a experiência de ver uma policial sendo esfaqueada pelo próprio pai ter visto um serial killer de perto ter visto o irmão quase morrer ter visto um monte de criança fantasma cheio de ódio possuindo um monte de boneco parece que tudo isso fez bem pra ela porque agora ela está ótima está ótima assistente social fala que ela está maravilhosa e o pior o pior gente como é que esse segurança continua tendo a guarda da menina cadê os corpos dos bandidos dentro da pizzaria onde ele trabalhava e a tia dele que morreu dentro da casa dele cacete e ninguém pergunta nada a respeito disso nenhum policial abre investigação tinha porcaria de um cadáver na sala dele e ninguém fala nada ele simplesmente ganha a guarda da irmã de vez olha esse filme é a coisa mais imbecil que eu vi nos últimos anos aí ele está dirigindo o carro dele saindo lá da escolinha vira pra irmã dele você quer comer pizza ou quer comer espaguete ah eu quero espaguete com carne moída almôndega eu quero espaguete com almôndega ah então tá bom só que antes disso nós vamos para o hospital para o hospital e a médica está lá cheia de tubo na cara e ele pega e começa a conversar com ela como se ela fosse uma heroína amigo essa médica essa policial quando ela acordar se ela acordar ela tem que ir para a cadeia ela sabia que tinha um fugitivo um assassino de crianças em série escondido ah mas era o pai dela amigão ela é policial ela tem uma farda ela é cúmplice tudo bem é o pai dela mas é cúmplice então vai ser cúmplice vai ser presa por cúmplice mas não o filme dá a entender que ela é uma heroína e aí eles vão embora para casa com uma espaguete com a môndega e a cena corta para o último detalhe do filme vai lá para dentro do pizzaria tem uma salinha lá toda escura o coelho amarelo está lá agonizando ainda depois de semanas está agonizando e aparece o Draco Malfoy mirim do demoníaco lá olhando para o coelho o menino não é o boneco não o menino aí ele pega um espírito fecha a porta não sei como é que um espírito consegue fechar a porta mas tudo bem pega uma saneta fecha a porta e acaba o filme eu não tenho mais idade para ver essas porcaria não dá mais não dá para mim eu sei que a gente tem que filme de terror é fantasia você tem que suspender a descrença tem muita coisa que você tem que passar por cima mas meu amigo uma coisa tem umas mentiras a outra é você ofender a minha inteligência com uns furos de roteiro e umas paradas uns nós abertos sem fechar uns pontos soltos não dá não percam o tempo de vocês indo no cinema ver essa porcaria vão ver O Som da Liberdade é um filme importante é um filme difícil sei lá vão ver eu não sei deve estar passando alguma coisa boa no cinema vai ver outra coisa vai ver algum documentário na Netflix tá que pariu Five Nights at Freddy's essa porcaria vai acabar virando uma franquia ô porcaria de filme ruim